Se a gente for embaixo, deixa eu pegar bandit, pô. Não. Hum, tá, vai, vai, vai. Eu peguei a... Vamos de frost então nessa porra. Vamos lá em cima, galera. Vamos no escritório, top. Cara, eu gosto muito da cozinha também. Quer começar na cozinha? Você vai na cozinha, né, seu danadinho? Vamos começar na cozinha. Ah, então troca, mano. Pega o bandit aí, pô. Pode pegar, pode pegar. Não, agora não quero mais também não. Foda-se. Ah, então dá. Pode ser um safadinho, né? Alguém quis, né? Pode ser um sapequinho, né? Ah, ô, maluco. Vai vim dele. Você gosta? Aí, é. É que garam... Oh, Ramana. Aí, ó. Perdi meu... Puta que pariu. Foda, nem vou falar pra trocar a parada e não troca, mano. Eu votei pela cozinha. Ui, que delicinha. I'm in love to shake, pô. Pau, viu? Quando você gosta de Beyblade, Você joga Beyblade... Vai ser minha saideira, hein, galera? Memorou, mano. É nóis. É da hora. 5 e meia da manhã já, mano. Quando você gosta de Beyblade... 5 e meia da manhã já, mano. Se a liga é foda. 5 e meia da manhã, cara. Canta comigo, Didi. Quando você gosta de Beyblade, Você joga Beyblade o dia inteiro. O... O que é ali? Ele faz um... Defenda a localização das bombas. Apagando da... Batata-feira, obrigado? Batata-feira, obrigado? Batata-feira. A ele, parpada, posiciona. O meu amigo de DGV-X. O melhor que por exemplo. Alguém vai reforçar em cima? A área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Cê pega? Eu pego a escolha aí, cara. É que eu sou a BD, sim. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Tomado, não. Hora de se proteger de merdades! Tem a drone atrás de você, ô. Protegendo o piso! Tá com a drone no super, velho, tá merda? Nova câmera ativada e operando. Tá merda. 10 segundos. Porra, ele é esse que morreu. Porra, tá criança assim? 5 segundos e contando. Tá rado, bicho. Aham. Olha, tá bem pra mim. Os inimigos localizaram uma bomba. Tá vendo aí onde é que eu tava com essa câmera? Tá aqui, eu não pia. Colocando o tapete de boas-vindas. Minha outra câmera quebrou, Tomás. Porta bloqueada! Poxa, ele botaram a minha aqui atrás. Calma aí, cara. Posicionando o capaço. Eles entraram por trás, foi ele? Já tem... Porra! Já tem gente atrás aqui, já, ó. É, tiro de gás, eu acho, essa coisa. Dispositivo ativado! Uhum. Quem que explodiu ali, mano? É, tiro de gás. Mano, eu explodi. Ah, tá. Puta, que susto. O que que é eu? O que que é? Eu não falei nada, não. Não, não sei. O que que passou? Eu tive que dar uma desviada. Cara, é iglese mesmo, mas vai ficar tensa. Ó, vai entrar, vai entrar. Ai, ai, ai. A Imbana vai entrar aí atrás, Jélio. Ah, Jélio. Calma aí. Tá na porta. Tá na porta, mano. Tá na porta. Ai, Imbana abriu o vinho aqui, mano. Abriu o vinho aqui. Vou ter que meter o pé daquele, aquele. Vamos pegar. Ele já tem um aí, moleque. Já tem um aí, moleque. Tô ligado, tem mais de um, na real. Não! Que isso, caralho. Que boideira, mano. Olha o sangue dele, mano. Ah, mano. Para. Aonde, onde, 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 onde? Ah, pelo amor de Deus. Caralho, não tava aqui não. Tem mais dois, né? A Imbana tá aqui atrás, a Imbana tá aqui atrás. A S também, a S também. Volta pro traizer. Vai pro traizer. Murilo, vai pro traizer. O bandido tá lá, o bandido tá lá. Ô, Murilo, você matou o Slead aqui na porta? Eu, eu matei o Black. Tem dois... Mano, os dois tá comigo aqui, velho. Tá os dois lá, mano. Porra, ele tá falando meia hora, velho. Tem um na porta e um na adega, velho. Um na porta, outro na adega. Ah, o da adega se... Ainda reta um agente inimigo vivo. Boa sorte. Pega por trás, pega por trás. Boa. Vitória aliada. Ah, não era você, mano. Você que era você. Não, não era eu, não. Engraçado que você sabe ler, né, Vinícius? Você tá prendendo ainda? Não, porque é bench, pô. Nem vi o nome, mano. Ah, entendi. Você tá prendendo ali, então. Entendi. Acabou, Caricho. Foi porra nenhuma no time. Só cagou, só. Mano, na moral, meu... Porra, o maluco catou minha... Fui, eu catei o Glass muito rápido. Ô, Gê, ô, Gê, ô, Gê, vai de catcher, mano. Eu vou de termite? Já. Ô, eu nunca tinha feito isso, bicho. Pre-fire. Não, mano. Não, eu vou. O monco, o nome é Ash. Monco, o nome é Ash. Eu percebi o Glass, o vídeo, e apareceu. Calma aí, deixa eu entender o cara que tá falando aqui. Oi? O que foi? Oi, tudo bem? Fala, mano. Tô ouvindo, você tá me ouvindo de boa, mano? Sei, sei não, mano. Fala aí, mano. Quem não sabe, não? De boa, de boa, não. Mas a gente tá ouvindo. Precisamos encontrar a bomba. Como é que aperta? É U? É U que aperta pra ouvir? Meu drone que foi destruído. É U que aperta pra ouvir? Tão me ouvindo aí? Aham, aham. Posso falar aí, querido? Fala aí, fala aí. Cara, meu drone foi destruído. Tem noção. Começou o mapa, meu drone que sobeu. Oi, Vini, me dá um autógrafo. Não dá não, mano. Conta o seu cu. Caralho, mano. É cozinha, cozinha. Cozinha ou lá no último? Ah. Não sei. Segundo andar. Segundo andar, galera. Nossa, caralho, mano. Faltam 10 segundos. Despacito. O que, é ruim esse local aí? Opa, caralho. 5 segundos. E a gente vem de... Seu drone achou uma bomba. Que merda, mano. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Rogério, pega na pedra lá. Você tá de... Putz, sim, mano. Eu vou ficar lá da pedra. Vai ser da hora pra cacete. É... A... Aqui, ó. Sala aqui do helicóptero. Que boladão. Mas eu acho que tem uma câmera lá em cima também. Caralho, esse cara joga, hein, mano. Porra. Caramba. Nossa, esse cara joga muito. Vou até deixar a minha atua. Eu não vou ficar mal. Fica aí, ô Didi. Eu vou pegar aqui do lado. Caralho, o cara vai levar todo mundo, mano. O cara... Não, não. Pera aí, deixa eu entrar. Eu quero matar alguém desgraçado. Ô, amigo, deixa alguém... Preciso de comertura, recarregando. Que isso, mano? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Passou. Ah, ainda morri ainda. Matou. Aliado, eliminaram as forças inimigas. Sem noção, velho. Que isso. Que isso, cara? Ele levou todo mundo. Não ganhe, hein, mano. Vai te fazer. Pô, mano. Eu vou ter que te matar, cara. Pra poder jogar. Senão não dá pra lá. Você é o cara, velho. Eu vou até deixar ele jogar bonito. Vou nem reclamar. Vai lá. Eu também tô achando... Esse cara... Será que esse cara era... A ribana lá da última vez? Deve ser, deve ser. Aí, tu era a ribana da favela, não era não. Eu era platina. Você sabe atravessar a rua. Ah, eu também era platina. Eu também era platina, pô. Eu era platina, mano. Eu tô, tipo, sei lá quantos meses eu vou fazer isso. É, eu não vou. Eu sou platinado, mano. Aí, meu cabelo tá muito tão platinado, pô. O meu também tá platinado. Caralho, mano. Isso é muito merda, na moral. Eu era platina, mano. Eu tô, tipo, sei lá quantos meses eu jogar. Mano, esse cara usa droga. Você tem na maldade, velho. Proteja as bombas. Esse cara é muito drogado, velho. Ah, o cara já foi, eu acho. Parede fortalecida! Escudo. Não sei se eu fechei, não. Ô, Didi, abre aqui depois, ó. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar braço. Onde está? Debaldo novos carregadores. Como não precisa? Eu acho que precisa. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Eu vou jogar isso aí. Ali onde tá com o buraco já, ó. Que eu quebrei ali, ó. Rogério, você tem arame? Bota aqui, ó. Não, abri. Abri, abri, abri. O cara me pegou lá de fora. Caraca, mano. O cara te varou sem querer, Didi, ou foi já direto? Aí, o Fuse entrou lá de cima. No outro top. Ô, Gelli, cuidado. A trás tá perto, mano. Headshot. Ah, não, tá não. Tá fechado. Pegou o Fuse? Quem foi? Matei a... A Ribana. A Ribana? A Ribana aí que chegou na janela correndo e me deu na água. Eu acho que tem um aqui embaixo, mano. Ela tá com câmera, cara. Alô? Vocês tão me ouvindo? Tá com câmera errada, né? Marilene? Tô ouvindo, sim, cara. Oxe, travou meu jogo, mano. Ih, arregou. Ah, não, velho. Tá de sacanagem. Na moral, você é na maldade. Arregou. Ah, o Rainbow não faz isso com o pai, não, mano. Porra, tá da hora esse... Eu vou ficar na tela do cara que joga, né, mano? Cadê? Vamos botar a tela do cara aqui. Mano, o cara é hack. Não é possível. Ele entra muito rápido, velho. Já é essa, cara. Não, parece que ele sabe jogar bem, amor. Mal isso. Ele estrito pra pra caramba. Não, calma, calma. Tô vendo aqui. Eu vou ver a câmera dele. Vamos ver. Nossa, tá da hora esse bug do jogo aqui, ó. Você vê o cara segurando nada. É, maneiro. Vamos lá, outro aí. É aqui onde a gente tava, é, né? É, na cozinha. Ô, valeu, abrindo pra mim ali. Cara, que mocinha, gente. Como assim, tio? Boa, Gélia. Jogou muito. Porra, tá onde, mano? Lá em cima. Lá em cima tem um. Lá em cima tem um, crio. Lá de cima. Lá em cima tem uma puta desgraçada. Não, não tem mais, não. Já é. Não fica aí, não, mas eu pezinho, porra. Vai, cara. Como assim, mano? Moreno, 4K, velho. 4K é sua. 4K é sua. Também acredito. Mentira, não acredito, não. Ah, que mentira, mano. Eu acho que vai dar 4K na faquinha, mano. Os que eu era te falando, mas... Não, eu tô te falando. Antes, cara, aí não tava puro nessa Valkyrie, não, mano. Tava puro, não. Que popô é esse? Eu vou sair em cima. Olha o cara ali, cê viu? Não. Eu sou cego nesse jogo, Lick, na moral. Quebra essa porta de vida, Lick. Eu vou tomar, pô. Não, o cara já sabe que cê tá aí, velho. Opa. O problema é que tem uma mira ali, Lick. Olha ali. Olha ali. Eu vi a mola. Eu vi a mola pra galera. Porra, tá cego nesse jogo, hein? É, tá cego. Porra, cê tem de bom no Bat-Ground aqui, velho. É, o Bat-Ground lá, o cara enxerga mesmo. Vai pelo outro lado da... Não, não mete a cara aí, não, velho. A mira aí. Ah, não, não tem mira não. É, vai pelo outro lado, ó. Tem um corredor, 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 corredor. Tem outro lado. Aliados neutralizados. Quando cê matou, Lick. Ah, você é no meu. Não importa. O que é? Que bizarro esse pixel, nunca tive esse pixel daí. Mano, esse... Aquele... Aquela mira tava bugada, não tava? Tava bugada, mano. Não sei, cara. Não é dona. Tão, bugada, então. Tava top. Top, você que é top, mano. Não, você. Ô, Lick, aprendeu a jogar com quem? Eu tô com quem, amigo? É, eu também. Oxi! Mano, ele é muito aleatório, mano. Na moral, o cara nem tá me falando com ele, mano. Meu Deus. Que isso. Proteja as bombas. Ô, que falta de respeito aí, mano. Caraca, tem coisa... Com sua sabia gangue? O que que o cara tá falando? Sabia gangue? Ele é criança, né, cara? Ele é criança, né, cara? Eu nem falava, mano. Eu nem falava, mano. Que isso? Não tá entendendo nada o cara tá falando, mano. Eu nem falava, mano. Mano, eu não quero falar. Ele é que eu vou deixar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Ô, Didi, bota um aqui, ó. Fui carregando. Comunicado. A área da conta foi comprometida. 10 segundos. Cadê o colete, mano? Ah, tá ali, ó. Ô, Didi, bota uma aqui, ó. Aqui e uma aqui, ó. Cuidado com a janela que a ribana na... Chegou aí, hein, galera. Ai, a gente sobe aí, mano. Ah, não sobe mais aqui, né? Ô, Jet, tem... Eu sei, caralho. Não posso fazer nada. Porta protegida! Consegue jogar uma biriba daqui pra lá, não? Nossa senhora, joga muito. Cê é Deus, mano. Cê joga muito. Eu tirei muito sangue daquela... Tem uma aqui atrás, ó. Ó, o outro cara ligou o hack, mano. É briga de hack agora. Caramba, que câmera boa, Murilo. Lá fora, mano. Gostou? Não, marca não, mano. Quebrou a câmera? Não, não quebrou, não. Ó, tem um aqui, ó. É o Black, aqui é o Black. Desceu, caiu, caiu. Peraí, vira essa câmera aí. O Black tá lá fora, eu não entro ainda não. O Beelze tava em cima. Pegou quem? Beelze. Beelze é borrão. Matei o Black Beelze. Matei o... A Twitch tá lá fora, então, mano. Tá, calma, calma. Ela tá marcada, ela tá no mesmo lugar, tá no mesmo lugar. Tá marcando já você. Tá marcando você, tá marcando você. Onde que ela tá? Aqui, ó. Ah, tá. Dei tiro pra caralho não, de novo. Peraí, peraí, peraí. Tenta marcar ela. Não, agora ela saiu, mano. Ela saiu do... Ela tá tirando aonde? No gério. Mano, eu já tirei muito, muita vida dela, muito. Eu já dei mais de sete tiros nela. Caralho, você tá contando? Ah, mas eu já citei mais que isso contra o cinto. Ai, Didi. O cara conta quantos tiros ele deu, velho. Só porque ele é o melhor, velho. Ah, é só o Twitch, né? Inimigo terminado, missão bem suscetida. Burraço. O Murilo mata agora. Lembra, lembra que eu matei dois, né? Esse, essa coisa branca não estava na minha frente. Lembrando que eu matei um, tá? Lembrando que o Murilo abriu o hack, ligou o hack aí pra matar agora, hein, mano. Só pra falar mesmo. Lembrando que eu fiz na minha parte, hein. Hashtag vai se ferrar, eu matei vários. Hashtag carreguei. Hashtag o Vinicius fala de todo mundo e não matou nem morreu. Nem fiz assistência. Ah, é? Por que será, né, Gelli? Será que é porque eu caí do jogo? É? O problema é seu, meu irmão. Aí a desculpa é tua. Não, a desculpa é minha mesmo, exatamente, porra. O que é RMK? Remake. Remake da partida de... RMK é... Nós te odiamos, seu desgraçado. Pode ter. Ô, Didi, os caras estão falando que voltou a ter hack no jogo, mano. Lembra que era pra que tinha hack pra caralho? Aham. Tá tipo aquela época lá, mano. A gente nem sabe porque a gente nem joga muito mesmo, né? Então pra gente... É, então você joga aqui. Cara, eu tenho jogado muito mesmo. Não tenho comprado nada, não. A galera falou que tá com bastante hack, mano. Ô, no começo do jogo, moleque, era bizarro os caras, mano. Fica dessa, seu trono localizou uma bomba. Nossa, eu ficava putaço, mano. Os caras... Não, o cara falou assim... Ah, é ruim muito, você tá usando rock. E eu falei... Mas, irmão, olha, eu sou ruim pra caramba. Olha o meu cadê, meu irmão. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver vocês, seu trono localizou uma bomba. Tem bandit, tem bandit? Cara, não sei. Ó, a banquina botou no... No teto daquela... Daquele salão principal aqui, ó. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e se ative. Não, não mete a cara aí, não. Tá com milha, velho. Não, mas a mira tá fechada, fô. É, mas vai abrir pra me matar, mano. O desativador não está mais sob sua guarda. Aí o problema já não é dele, né? Eu vou abrir... Vocês querem que eu abra a mira, não? Tenta aí, mano. Tenta aí. Ah, o cara já matou todo mundo lá, mano. Ele foi por trás, ele acabou. Aí, Glass, abri. Porra, legal você abrir agora, mano. Porra, agora não era hora de abrir, né, caralho? Porra, vai abrir. Ah! Um puta buraco do meu lado, cara. Ó, abre aí. O cara é porrado, mano. Espera, meu filho. A gente quer passar. Ah, tu tirou uma câmera. Eu virei de três já. Virei, virei, virei. Repondo munição. Tá na... Na bateria. Ó, tem uma na adega, tem uma na adega. A adega aqui, ó. Vindo é plantando. Ninguém, ué. Alguém marca, alguém marca. Repondo aí, não. Ah, não. Desativação pronto e ativado. Ah, me pegaram... Fora, fora, fora. Um agente aliado restante. Vão querer fora. Me pegaram por cima. Me pegaram por cima. Nossa, eu vou ver. Eu vou ver. Ah, e agora? Ah, acabou. Não, o cara já tá defusando lá, já. Mano, como que a... Caralho, a vitamina saiu lá por trás. Pô, ninguém viu, hein? Tomou uns balação, não. Mano, eu tava marcando que o cara falou que ela tava... Ela está na... O que que o Gelli tava fazendo? Todo mundo na porta, tá ligado? Pra plantar, tava com o Gelli, assim. Lá atrás. Não tô te enganando, não, tá, Gelli? Fique tranquilo. Não precisa me xingar a minha mãe. Foi só uma pena o seu comentário. Tu é criancinha. Melhor? Porra? Escolha aí, Gigi. Escolha aí. Depois você xinga, pô. Escolha aí. Escolha aí, depois você xinga. Seu bosta. Escolha aí, Gigi. Seu bosta. Melhor x1 no Royale. Tudo gemado, meu Deus do céu. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Ligou no hard, aí. Ligou no hard, aí, mano. Fudeu. Gelli tóxico, meu Deus do céu. Que isso, Gelli? Cara, tirando com a sua cara, moleque. Lá embaixo, mano. Lá embaixo. Garagem. Garagem. Fique alerta. Seu trono localizou uma bomba. Que isso, mano? Galera, vocês estão... Oxi. 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 Tá pesado, bagulho, velho. Oxi. 5 segundos. 5 segundos para inserção. Caralho, o cara deu o led. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Bota a Claymore lá em cima, lá, mano. Porra, o cara foi rushar, mano. O cara lá, o Groney, lá Groney, sei lá. Ele sempre rusha, cara. Todo mundo que pega Ashe, faz isso. Ah, você abriu de novo, mano. Meu Deus. Abri. É pra você abrir com o Termasso do lado esquerdo. Eu já tirei o bandido. Onde é que é, mano? Tá marcado no mapa, JL. Tá no mapa, cara. Ele, ó. Não sei, cara. Gente, ela do outro lado, mano. Ah, ficou estranho. Onde é que é, Didi? Fala aí. Você tem Claymore? Aí, nessa porta aí, ó. Tá, beleza. Então, vamos. Sai matar tudo. Nossa, cara. O JL tava lá na... Aê! Boa, JL! Boa! Eu tava indo plantar, né, JL? O problema é seu. É verdade, é verdade. Você tá certo. Tem que matar, não tem que plantar, não. Aonde que o cara tava? Pode plantar lá. Mas aquele é o Glazer, tem que cobrir. Desativamento de bomba iniciado. Joga, joga o smoke, joga o smoke, JL. Não, não é lá, não. É perto de você, querido. Vem ali. Volta, volta, volta. Agora fica lá fora. Aonde que ele tá, galera? Eles são daqui, mano. Fica mirando, fica mirando, JL. Boa. Acho que eu vou pegar ele na Claymore. Sou de direita, dentro do bomba. Confia em mim. Não sei com quem... Olha lá, JL. Olha lá, JL. Eu vi, eu vi. Inimigos eliminados. Confia nele, Gigi. Confia nele que o bagulho tá combo. Bolado, mano. Ei, Gigi. Muito lixo. Confia em mim. Sem maldade, lixo. A deck... Ele vai fazer banquete? De ouro fica fácil, mesmo. Caralho, o cara matou 14, mano. É, foda. Caralho! Aí, ó. O cara matou por mim e por ele, pô. Tá valendo. Eu nunca vi. Eu matou 14 nesse jogo. Nunca vi. Ó, o Murilo matou 12 na última. Eu já matei. Eu já matei. Mas que... Tá bom, Murilo. Você é o melhor. A gente sabe, cara. Relaxa. Calma, calma. Aí vem um fella de um moleque que tava jogando comigo e me matou pra poder matar alguém. Defenda a localização das bombas. Que cuzão, cara. Aham. Eu fiquei com medo da base. Quem é, mano? Tipo, eu fiz dois chum cards. Matei o segundo na hora que ia matar o terceiro. Eu falei, putz, o cara me matou. Não, foi um amigo meu. Alguém fecha lá em cima lá, mano. Ou o que disse? Vai ficar lá em cima do coletivo? Se eu quiser sim, o coletivo é o outro. É nada, mano. É nada, mano. PS pra pê-lo. Caralho, a galera tá bem agressiva, mano. Mas é instantâneo, velho. É instantâneo. Meu Deus, velho. Essa foi muito racista. 10 segundos. A galera tá muito agressiva. Parece que eu não te caia em alguém aqui. Ah, e tem um drone aqui que eu não tô repostando. Bomba localizada pelos inimigos. Baby, baby, fuck. O Gigi caiu, mano. Caraca. Ô, joga ele aqui, Doth. Dá um tiro aqui. O Gigi vai cair, mano. O Gigi vai cair, mano. Carregando munição. Glazer aqui atrás, mano. Boa noite, Gigi. Valeu mesmo. Obrigado por abandonar. Boa noite, mano. O Gigi vai entrar do mesmo jeito que a gente tava da última vez, mano. O que? Atrás? É. Não, o cara tá atrás. Tá de boa. Ah, a gente tá aqui atrás. A gente tá aqui atrás. Tem dois atrás. Quem tá atirando nessa merda? Eu, 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 eu. Não, melhor abrir a porta. Eu fiquei cercado e meti o pé. Não mete a cara, Gigi. Não mete a cara. Não mete a cara. Mete, ó. Não, Gigi. Não, Gigi. Caralho, o cara leva... Mano, que isso, mano. Na moral, esse cara... Esse cara não tá puro, não, velho. Na moral. O Fuse tá em cima. Tá em cima, o Fuse. Em cima onde? Aí, ó. Olha, ele acabou de usar o Fuse, velho. Tá aqui. Olha só que bizarro. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Ele foi me buscar, mano. Não é possível, não. Olha só. Que isso? Eu passei... Oxe, eu passei por ele. É, você tinha acabado de sair dele. Que isso, mano? Não é possível, Gigi. Mano, não é possível. Mano, o cara perde 16 kills. Caraca. É impossível, você é louco. É impossível, mano. Não, na moral. Esse cara tava muito estranho, mano. Você é na maldade. Eu vou até adicionar o maluco ao meu pai. Porra, eu sou ruim, mas o cara é muito God, velho. Meu Deus, que isso? Porra, se ele joga na moral, ele é pica mesmo. Ele é o cara. Não, é o cara mesmo, na moral.